2 kg de arroz, 4 de cebolas congeladas, uma palete de leite e um amor para sempre. A lista de compras coladas no frigorífico, fogão aceso, panelas ao lume, uma casa normal como todas as outras e depois nós. Bom, como não vou ler mais, vou pôr aqui, não podemos dobrar a folhinha como antigamente, mas podemos usar aquilo que eu hoje vos trago para mostrar no nosso workshop, um marcador de livros Coração de Ribatejo. Querem ver como? Então, vou vos ensinar de uma forma muito simples. Vou usar aqui o nosso. Vou pôr aqui, vejam como fica giro e eu vou vos mostrar como é muito simples fazer este marcador. Para isso só precisamos de uma folha de papel vermelho. Eu já tenho esta cortada num quadrado, mas também é possível fazer com uma folha A4, dobramos ao meio, cortamos e fazemos um quadrado. Esta folha é mesmo uma folha de origami, mas pode ser uma folha de papel normalíssima, daquelas que temos em casa, até das brancas. Depois, dobramos ao meio, uma vez, a fazer um triângulo. Depois, dobramos as pontas a fazer um bico. Vou vos mostrar assim. Dobramos muito bem, porque o segredo do origami é que as folhas fiquem bem dobradas. Depois, abrimos e este bico aqui, do triângulo, vamos dobrá-lo para trás. E vincamos, fazendo assim. Voltando novamente as folhas para dentro, vamos dobrar sobre esta caixinha que aqui ficou. Vou fazer aqui, fazendo assim. Com um ajeitinho. E voltamos a vincar. Vincamos bem, como podem ver, ficamos com o triângulo. E agora aqui, é só fazer o coração. Vamos recortar a parte de cima. Eu vou fazer da maneira como acho que é mais fácil. Dobrando ligeiramente, aqui, não vincando muito, com uma tesoura. E vou cortar o bico, fazendo um recorte. Vou dar aqui mais um jeitinho, para que fique mais arredondado. E depois, fica assim. O nosso marcador de livros, coração do Ribatejo. Agora, até podemos... Vou vos mostrar, vou tirar este, e vou substituir com este que tivemos a fazer. E aqui, tá? Ficou engraçado, não ficou? Sempre útil. E aqui, até mesmo. O que você vai conhecer? Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto